Acabou de vazar uma nova 160 Trail para o mercado brasileiro. Informação quentinha em cima do lance, a moto agrada pelo visual. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, tá empolgado? Vem comigo, mãozinha pra cima, inscrição no canal. Inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link tá aqui embaixo. Refaça a sua inscrição, tá bom? Reativa esse sininho, pelo amor de Deus. Milhares de inscritos aí sem o sininho ativado e acabam não recebendo a notificação. Vocês podem fazer isso por mim? Refaçam a sua inscrição, só isso que eu peço, tá bom? Valeu, bora ver a moto, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, vídeo vazado diretamente de um evento da Veloz com esse super lançamento. Olha a moto aparecendo aqui pra vocês. Já temos aqui o pneuzinho de uso misto, roda raiada. Temos a suspensão com guarda pó na bengala. Iluminação em LED, farol em LED, uma pequena bolha. Lembra bastante a XRE 190, né? Uma mistura de XRE com bros, quem sabe? Mas ó, bem completinha com as proteções aqui pra carenagem. Olha aqui o logo aparecendo, o logo A Veloz. Pois é, uma moto da Veloz. 160 cilindradas. Bora avançar um pouquinho. Dá pra ver aqui o banco em dois níveis. Um banco bem legal, aparentemente bastante espuma. Uma trail raiz, né? Com o escapamento que morre lá em cima. A alcinha moderna para o garupa. Disco também atrás, tá gente? Não vi ainda um ABS. Nós temos o disco em ambas as rodas. Olha aí a versão classic da 160. Mais ao lado nós temos aqui uma versão mais completa. A versão Xtreme com os alforges laterais, com o top case. Olha só que legal, gente. Alguma coisa com 5. Mas é uma moto de 160. Não sei qual vai ser o nome da moto ainda. Não sei. Aqui, Xtreme. Xtreme da Veloz. Pode ser o nome da moto, tá gente? Não sei qual vai ser o nome da moto ainda. O nome oficial. Mas ela lembra bastante aqui a Xtre 190. Temos aqui um slider de proteção com uma luz extra. Na versão mais completa. As informações que estão circulando desse inscrito que teve contato com o pessoal lá da Veloz. É que a moto já tem a injeção eletrônica, iluminação em LED e uma moto de 160 cilindradas. Deve ficar na faixa dos seus 14 a 15 cavalos. É o que você espera. Mais um videozinho mostrando aqui a parte de trás da moto. Lembra bastante a SHI, a setinha próxima do escapamento. Pneuzão de uso misto. Olha aí a moto com as rodas raiadas. Olha o banco com uma costura vermelhinha. Bonitinho, né? Não temos ainda imagens com uma ótima definição. Mas deu para sentir por aqui já praticamente toda a moto, né? Olha o painel digital aparecendo. Lembra o painel das motos da Honda. Porém temos aqui indicador de marcha. Bem colorido o painel. O guidão no estilo da XRE, né? A frente fixa. Não consegui identificar o que está escrito aqui do lado. Apenas o número 5, tá gente? Se você tem uma visão de raio-x melhor do que a minha, você pode mandar a letra. É a versão clássica que eu te falei, tá vendo? Com proteção para carenagem, com o slider, mas sem os bauletos, sem o top case. E aí a motinha vem com bolha. Olha a frente dela que legalzinha, que bonitinha. E o disco na frente. Eu acho que é versão CBS, tá gente? Acho que não tem o ABS não. Mas é uma motinha bem bonita, viu? Bem bonita a novidade da Veloz aí em 160 cilindradas. A Classic e a Xtreme. Moto em duas versões, é o que tudo indica. E o que podemos esperar dessas motos aí? Motos bonitinhas, hein gente? Bonitinhas aí. Coloridas. Grafismo legal. Bem equipadas. Bem completas. Você viu ali. Proteção para carenagem. Fora o extra na versão mais completinha. Com os bauletos. Com o top case. Injeção eletrônica. Câmbio de 5 velocidades, eu acho, tá? Vou chutar aqui um câmbio de 5 velocidades. Mas as motos devem ficar na faixa de 14 a 15 cavalos. Ideal para o nosso mercado, né? Ideal aí para poder bater de frente com as principais motos de mercado. Lembrando que a Veloz tem preços realmente muito em conta, tá gente? Vídeo de sucesso aí da AZ1, né? Inclusive uma nova AZ1 125 com injeção eletrônica também apareceu nesse evento. Vai aparecer na tela para você. Muito obrigado ao meu inscrito que não quis se identificar. Ele tem ali um contato com o pessoal, consultor lá da Veloz e flagrou essas imagens. Conseguiu passar para a gente as imagens diretamente lá desse coquetel da Veloz. Duas novas motos trail para o nosso mercado brasileiro. Concorrentes diretas aí de Broz 160, de Crosser 150 e por aí vai, né? Por aí foi. Motos, a princípio, bonitinhas, hein? Curtiu o vazamento? Curtiu aqui as imagens? O que você acha dessas motos? O que você acha da Veloz? Tem na sua cidade? Tem na sua região? Comenta aí a sua experiência com as motos, tá? Ainda não virem uma Veloz pessoalmente, apenas aí nos sites, pessoal comentando, coisa e tal. Mas são duas motos 160 Trail da Veloz chegando no nosso mercado brasileiro em breve, tá? Imagens vazadas ainda em baixíssima resolução, mas assim que tivermos mais informações, uma ficha técnica completa, eu volto e conto tudo para você. Te peço apenas a sua inscrição. Refaça a sua inscrição se você é inscrito há mais tempo. Bora ativar esse sininho. E por aqui seguimos, tá? Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill.